Você, meu caro internauta, que conhece as entranhas da Interwebs, sabe muito bem que só tem um lugar assim, que é de longe, o maior, né, posto de esterco da humanidade. Esse que é, com certeza, o local mais squint que você pode ver na Interwebs, e esse que é, claro, nosso querido TikTok. Essa rede social que só tem conteúdo merda, essa rede social que só tem, né, posts porcaria, os piores vídeos que a gente já viu na nossa vida, né, de uma forma resumidamente falando, tá cada vez mais piorando, né. A gente já cobriu diversas novidades, né, de desafios nojentos, desafios perigosos e desafios retardados, né, que a galera gosta de fazer e compartilhar no TikTok, e o pior, que o TikTok apoia, né. A gente já viu diversas polêmicas recentes, mas olha, galera, essa daqui é uma baixaria desgraçada, é uma baixaria nível HulkBR. Sim, Hulkão tá no TikTok, não é possível. Hulkão tá administrando o TikTok, galera. Porque, olha só, galera, quem falou com vocês é o Lion da Central. E agora eu, White, vou mostrar pra vocês essa notícia, que acredite ou não, o TikTok está roubando vídeos de youtubers, pra o quê? Pra fazer anúncio, cara. Os caras são filha da puta, a ponto de ir lá, roubar o seu vídeo e usar em propaganda. Caralho, velho, que baixaria, né, velho, que baixaria. Cara, é um absurdo, né, uma plataforma do tamanho deles, não, sei lá, não pode ir lá e contratar o youtuber que você quer pegar o vídeo, pra poder botar na propaganda. Eles têm dinheiro pra isso, né, não precisava ser tão baixo assim. Essa denúncia veio até de um youtuber grande no Brasil, né, que foi o Polado Full. Ele faz um vídeo com muito humor, mas dá pra ver que ele tá fazendo uma crítica ali a essa pegada de conteúdo. E a gente vai mostrar tudo pra vocês hoje. Exato, nós vamos passar tudo pra vocês, vocês vão ficar sem antes de tudo, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, né, como o próprio White falou, o cara que fez essa denúncia da vez é ninguém menos que o Mr. Polado Full, né, grande youtuber brasileiro, 5.6 milhões. Cara, assisti o Polado Full desde pequeno, né, desde quando o conteúdo dele era gameplays, com aquela voz de Google Tradutor maravilhosa. Olá pessoas, venho hoje trazer para vocês um jogo que eu encontrei enquanto navegava nas profundezas das águas virtuais. Mano, fantástico. E agora, né, que ele está fazendo mais conteúdo de vlog, conteúdo mais teen, né, ele resolveu denunciar essa coisa do TikTok. Pois, veja bem, ele postou no último dia 9 de junho o vídeo TikTok, para de roubar meus vídeos. E nesse vídeo, cara, ele mostrou, tipo, uma denúncia, né, ele fez essa denúncia que, acredite ou não, diversas pessoas estão postando para ele nas redes sociais que o TikTok está fazendo anúncios utilizando o vídeo dele. Utilizando, tipo, um pedaço de um clipe dele de algum vídeo, botando uns filtrozinho frufruzinho e botando lá, tipo, anúncio, cara. Sem zoeira. E aí, a gente começa a entrar numa questão legal, porque o que acontece? O próprio Polar do Full disse nesse vídeo, né, que ele deu um exemplo muito interessante do youtuber da gringa Cody Cole. O youtuber da gringa Cody Cole passou por uma situação muito semelhante um tempo atrás, em que ele também fez um vídeo criticando, zoando o TikTok. E o que o TikTok fez? O TikTok foi lá e pegou o vídeo dele para fazer anúncios. A grande questão é que no vídeo do Cody Cole, ele explica que ele caiu numa brecha legal que, quando você vai lá, baixa o TikTok e aceita os termos de serviço, né, ao aceitar os termos de serviço, tem essa pequena linhazinha que diz aqui, ó, você é o dono de todo o conteúdo de usuário criado e você tem os direitos autorais por cima disso. Mas, ao aceitar, né, os serviços, ao enviar um conteúdo de usuário na plataforma, você aceita que nós teremos um, olha só, um acesso incondicional, irrevogável, não exclusivo, livre de direitos autorais, totalmente transferível, perpetual mundialmente, licença para usar, modificar, adaptar, reproduzir e fazer trabalhos derivados. Em outras palavras, o TikTok vira e fala, quando você abaixa o nosso aplicativo, clica na marquinha ali, aquele quadradinho, para aceitar os termos de uso, basicamente tudo que você criar no TikTok é nosso, a gente faz o que a gente quiser com essa porra e você não pode reclamar. E exatamente o que aconteceu? Porque ele fez um vídeo zoando o TikTok, no vídeo ele faz um TikTok zoando o próprio TikTok, e o TikTok não gostou, e o TikTok fez o que? Pegou o clipe do Curicol, deu o copyright strike no YouTube e usou o TikTok que ele postou no TikTok para fazer anúncios. Então eles começaram a usar nas redes sociais para zoar o Curicol. Então, assim, o TikTok é esse nível de lixo. TikTok é a plataforma que vira e fala, todo o seu conteúdo é meu, faz o que eu quiser, pau no seu cu, e se você não gostar, é aí que eu uso de verdade. E é o que está acontecendo aqui. É uma política nem um pouco abusiva, né? Dizer que é intransferível, perpétuo, meu Deus, cara. E os caras pegaram... Para essas palavras. E para fazer anúncio, né? Até tem uma questão que a gente sempre fala aqui, a gente falou num vídeo recente, sobre a questão de você assinar esses termos de Facebook, Instagram e tals, que a lei do país sempre está acima da lei do aplicativo. Então, talvez, tenha uma brecha também, caso as pessoas que são pegas aí pelo TikTok irem na justiça e tentassem os direitos de imagem, né? Porque, vamos falar, Helen, o TikTok está usando o vídeo que ele postou na plataforma para fazer dinheiro, porque ele está vendendo anúncio, está fazendo anúncio ali com a imagem dele. Então, eu não sei legalmente em outros países ou no Brasil como funciona exatamente isso, mas talvez possa ter alguma coisa aí, né? E, cara, é muito tenso isso, porque... Vamos falar a real? No caso desse gringo, ele postou no TikTok o vídeo, né? Mas você viu que no caso do Polado Full, do que ele está reclamando no vídeo dele, foi totalmente diferente? Que o TikTok pegou uma imagem dele de um vídeo do Polado, do YouTube? O Polado não pegou e foi no TikTok, fez um canal e começou a postar um monte de TikTok e eles foram lá e pegaram. Não, os caras pegaram na cara de pau do YouTube dele, o que não tem nada a ver com as políticas que está escrito ali para você assinar, velho. E aí, como é que faz agora? E essa é a grande questão. Por isso que o que está rolando aqui é roubo. Você pode virar e pensar. Ah, lá, é mais os termos de serviço. Pipipi, papapá. Tá, mas aquilo era no caso do Cody Cole, o YouTuber gringo. É uma brecha. O caso do Polado Full não tem brecha, porque o vídeo que está sendo anunciado no TikTok não é um vídeo que o Polado postou no TikTok. É um vídeo do YouTube dele. Do nada, sim. A galera do TikTok foi lá, deu uma de rouqueira BR, pegou o vídeo dele e está usando para anúncio, cara. Só tacaram, tipo, um filtrozinho por cima e acabou. Você está de brincadeira? Você deu uma palhaçada? É totalmente compreensível o Polado fazer um vídeo sobre isso. A gente sabe que ele é mais puxado para o humor, ele não ia fazer um vídeo bravo com isso. Até falou sobre o processo, zoando e tal. Alô? Mas, sinceramente, cara, seria legal se ele fosse na justiça pegar os direitos dele para essa plataforma não fazer isso com outro YouTuber, né? Ele tem total direito de fazer isso. Não está nos termos lá, ele não assinou nada, ele não pegou nada e simplesmente teve o seu conteúdo colocado num anúncio do TikTok, sendo que ele não foi pago por isso, né? Então é um absurdo isso aqui, velho. É um absurdo. Até porque já disse Pablo Castro, quase advogado do YouTube, né? Você pode virar e pensar. Ai, você só tem direito autoral em cima de um vídeo se você ir no cartório e assinar as coisas e papipi, papapá. Não, não é isso, galera. Só de você estar criando um vídeo no YouTube, automaticamente já tem direito sobre isso, que é que pode ser aquele common sense, pode cair em fair use. Cada vídeo que você vê no YouTube, tem lá embaixo, né, alguns direitos autorais por ele. E aí cada YouTuber pode colocar, ah, eu quero que o meu vídeo seja só meu, ah, eu quero que esse vídeo possa ser utilizado por outras pessoas. Mas ao upar na plataforma YouTube, você está garantindo para você mesmo e para a plataforma YouTube direitos autorais sobre aquele conteúdo que foi criado. E por isso, o conteúdo do Paulado Foo tem direitos autorais. O TikTok não pode simplesmente ir lá pegar e usar, porque o TikTok está ganhando dinheiro em cima do Paulado Foo. E o Paulado Foo não está sendo remunerado, ele não está sendo pago para isso, enquanto o TikTok está bem bão roubando conteúdo. Eu te pergunto, né, eles não têm dinheiro para contratar o Paulado, não? Talvez se eles chegassem lá e falassem, Paulado, você quer fazer? Provavelmente eu acho que ele faria, cara. Não sei, agora talvez com essa raiva que ele está da plataforma aí, e também porque quase ninguém, né, consegue engolir o cringe que é ver esses vídeos de TikTok, né? Então talvez, talvez ele nem aceitaria a propaganda. Mas, pô, chega lá e oferece pelo menos, cara. Se vocês querem ele, ele é engraçado, faz vídeo engraçado, fazer um TikTok ali. Mas não, vocês foram lá e pegaram do YouTube? Então está totalmente compreensível essa denúncia aqui e, sinceramente, velho, eu achei ridículo isso, velho. É pior ainda, porque, porra, não é nem tipo um desespero, não é uma plataforma pequena, desesperada por atenção, que precisa desesperadamente de qualquer tipo de clique. Não um Hulk BR que está passando fome e que está precisando crescer a qualquer custo, fazendo clickbait. Não, é a porra do TikTok, mano. Os caras já são um câncer, assim, do tamanho, assim, de Chernobyl, velho. Os caras são grandes já, tá ligado? É uma plataforma lixosa, horrorosa, um poço de bosta, mas é grande. Então os caras têm dinheiro, têm um monte de artistazinho para o senhor do famoso lá, velho. Então vocês não precisam de mais atenção para que roubar o conteúdo do Polado Foo, velho. Na boa, eu realmente espero que o Polado vá atrás dos direitos dele. Eu acho que, como você falou, do jeito que ele é, do jeito que ele é meio foda-se, do jeito que ele é zoeiro, eu acho que ele não vai fazer nada. Mas, na boa, mano, eu acho que ele está no total direito dele e eu acho que o mínimo que ele tinha que fazer é procurar informação, sabe? Entre em contato com um advogado, pesquisa mais isso, porque, cara, vai que você está realmente no total do seu direito e vai que você consegue facilmente ganhar, sei lá, um processinho aí. Porra, já pensou você ganhar um processinho em cima do TikTok, cara? Ganhar um dinheirinho em cima do TikTok, assim, uma retratação? Porque, porra, isso aqui não tem outra palavra. É RookzeraBR, o cara está roubando vídeos, tacou um filtrozinho mega frouxo aqui e usou como anúncio, velho. Usou um conteúdo do YouTuber não remunerado para ganhar em cima disso. Então, assim, inaceitável, um lixo. TikTok Brasil, vocês são uma vergonha, vocês são patéticos e eu espero que a plataforma de vocês vá para puta que pariu. Porque, na boa, eu nunca vi, eu nunca vi uma rede social tão lixo a esse ponto. Os caras deixam desafio perigoso, mortal, porque já morreu criança, rolar nessa buceta. Os caras roubam conteúdo dos outros e os caras ainda dá para fazer essas palhaçadas. Então, na boa, mano, para mim, plataforma assim não tem passada de pano, entendeu? Para mim, plataforma assim tem mais é que se fuder na vida e eu espero que role diversas processões. Porque esse daqui é só um caso que a gente está sabendo. Imagina quantos outros YouTubers já não foram roubados, cara? Eu não duvido que tenha mais. Eu não duvido mesmo. Então, galera, agora que vocês já estão cientes desse roubo descarado que essa galera do TikTok está fazendo, eu pergunto para vocês qual que é a sua opinião em relação a tudo isso. O que vocês acham desse uso indevido de conteúdo? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!